Você já viu um prêmio de mais de 5 bilhões de reais nas loterias? Nesse vídeo você vai saber sobre isso e muito mais novidades das loterias caixa. Então, roda a vinheta! Me chamo Lucas, da Lotaria Aldeota, o Rei do Bolão. A casa lotérica número 1 em venda de bolões em todo o país. Ficamos aqui em Fortaleza, no Ceará, e somos especialistas em bolões de altas dezenas. A loja que você está vendo é a nossa loja da Aldeota. Nós também temos o central de atendimento ali em cima para nossos clientes, amigos e apostadores que conseguem fazer o investimento sem sair de casa. Ficamos aqui na Avenida Dom Luiz 600 e também temos uma loja no Shopping Rio Marquenet. E você aí pode fazer seu investimento de qualquer lugar do Brasil. Se você mora em Fortaleza ou região metropolitana, nós entregamos aí o Bolão Oficial Caixa na sua casa. Se você mora no interior, mora fora do nosso estado, nós endossamos seu bilhete com seu nome completo, CPF, e você participa com total segurança. Agora vamos falar sobre esse prêmio de mais de 5 bilhões de reais. Mas antes disso, eu vou dar parabéns para os ganhadores das loterias caixa de ontem. A Lotofá saiu para a cidade de Jundiaí, em São Paulo. A aposta foi feita na Lotérica Reis I da Sorte. Foi uma aposta simples que levou para casa mais de 1.197.000 reais. O destaque é que essa aposta não foi uma aposta de 15 números convencional, foi uma aposta de 17 números. Uma aposta de 17 números, só para você ter noção, custa 340 reais. Esse apostador, em Jundiaí, fez essa aposta e levou essa bolada de mais de 1 milhão de reais. E também teve ganhado na Quina e teve um resultado especial nessa Quina. A Quina saiu para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E o grande destaque é que foi um bolão para 15 participantes, um bolão de 8 números, que levou para casa mais de 8.400.000 reais. Todos os dias, as loterias caixa mudam a vida das pessoas. E se você quer ser o próximo milionário, se você quer mudar de vida, uma coisa é certa. Você tem que jogar. Estamos nessa semana com várias oportunidades nas loterias caixa. Começar com a mais milionária, com um prêmio de 10 milhões de reais. O sorteio é agora, sábado. Tem também a Mega Sena, com 3 milhões de reais. Sorteio hoje. Tem Loto Fácil, 1 milhão e meio. Sorteio hoje. Quina, 700 mil reais. Sorteio hoje. Tem também a Loto Mania, com 2 milhões e meio. Sorteio também hoje. Tem a Time Mania, com 700 mil reais. Sorteio amanhã, na quinta-feira. Tem a Dupla Sena, com 1 milhão e 200 mil reais. Tem aqui a Loteca, com 1 milhão de reais. Um valor incrível para a Loteca. Os jogos são no sábado e no domingo. E tem o dia de sorte aí também, com 300 mil reais. Sorteio amanhã. E tem o grande destaque do dia de hoje, que é o Super 7, que está aí, com 6 milhões e meio de reais. Lembrando, se você não conhece muito dessas loterias, não sabe como jogar, nós já gravamos aqui uma série no nosso canal, explicando como jogar em todas essas loterias. Eu vou deixar no card aqui em cima para você conferir. Se você agora quer saber desse prêmio aí, de mais de 5 bilhões de reais. Eu vou falar para vocês, mas antes disso, se você quer fazer um favor aqui para ajudar a gente, que quer ajudar o nosso canal, já aperta aí no like, já curte nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Eu e o Alessandro gravamos aqui diariamente, falando tudo sobre as loterias caixa, todas as atualizações. Então já aperta o dedo no like e ajuda aqui a gente. Vamos falar agora sobre esse grande prêmio aí, de mais de 5 bilhões de reais. Onde é que está acontecendo esse prêmio? Bem, é lá nos Estados Unidos. Lucas, nos Estados Unidos, sim, na loteria Mega Millions. A Mega Millions estava acumulada em 830 milhões de dólares. E ela acumulou novamente agora para o sorteio na sexta-feira e agora o prêmio é de 1 bilhão de dólares. Que você faz a conversão aí, dá mais de 5 bilhões de reais. E qual a curiosidade sobre isso? Bem, tem uma loteria na Caixa Econômica, chamada Mais Milionária, que a Caixa lançou recentemente, e tem muitas semelhanças com essas loterias. Inclusive, ela foi baseada aí na Mega Millions e na loteria americana Powerball, Neuromillions. Essas loterias que a gente tem fora do Brasil, que chegam a prêmios milionários ou até mesmo bilionários. No momento, ela está com 10 milhões de reais, mas ela promete aumentar em muito o seu prêmio. E muitas pessoas perguntam, Lucas, por que a Mais Milionária não saiu dos 10 milhões de reais ainda? Bem, existe uma reserva da Mais Milionária chamada RGP, Reserva Garantidora de Prêmio. Pra você ter noção, a Mais Milionária era pra estar com prêmios de 2 milhões, 3 milhões. Atualmente, ela estaria ali em torno de 8 milhões de reais, mas ela está sim com 10 milhões, porque essa RGP é um fundo que garante pelo menos 10 milhões na Mais Milionária. E por isso, ela está aí com o maior prêmio das loterias caixa. E a tendência é ela acumular bastante e também premiar diversos brasileiros. Afinal, ela tem diversas faixas de premiações. Tem 10 faixas de premiações na loteria Mais Milionária. Então, a tendência é ela acumular bastante e, ao mesmo tempo, sempre lhe dar um retorno ali, sempre lhe dar algum dinheiro. É como se fosse uma mistura aí de lota alface e mega sena. Afinal, a mega sena chega a prêmios aí milionários e a lota alface é uma que dá bastante retorno para os apostadores. Ela é como se fosse uma mistura entre elas duas, apoiando todos esses públicos aí que gostam dessas loterias. Afinal, tanto o apostador que gosta da mega sena por causa dos seus prêmios magníficos, vai jogar na Mais Milionária quando ela chegar a prêmios realmente extraordinários, como 100 milhões, 200, 300, 400, 500 milhões, quem sabe até mesmo 1 bilhão de reais. E também vai ser legal para a apostadora da lota alface, que sempre gosta ali de receber o retorno. Afinal, está fazendo investimento na sorte, quer ter o seu retorno. A Mais Milionária tem 10 faixas de premiação e a faixa menor de premiação são com 2 acertos no primeiro quadro e 1 trevo no segundo quadro. E ela é de somente 1 em 15. Ou seja, você tem somente 1 em 15, é a sua chance de voltar o seu bilhete, de voltar o investimento no seu bilhete. E eu e o Alessandro já gravamos um vídeo aqui completo sobre a loteria Mais Milionária. Se você quer ver esse vídeo, vou deixar no card aqui em cima, que eu oro aqui para ver esse vídeo da loteria Mais Milionária. E se você quiser fazer o seu investimento na sorte, você, como eu falei já no começo do vídeo, pode fazer sem mesmo sair de casa. Aqui na loteria do Alto Rei do Bolão, nós temos bolões oficiais caixa. Da Mais Milionária, tem do Super 7, tem da Mega Sena, tem da Alto Afasto. Enfim, nós fazemos bolões aqui de todas as modalidades. Tem também da Alteca aí, que está incrível, com 1 milhão. E você quer ver todos os bolões? Então entre e contatar agora com o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, que você pode mudar a sua vida para sempre. Quem sabe amanhã você não está aí nos ganhadores ali no site das loterias caixa. Bem, então uma coisa é certa, só ganha quem joga. Então faça já a sua aposta, porque com o Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar!